Os destaques policiais de hoje, começando com a prisão de dois indivíduos da cidade do Potim por furto de motocicleta. Policiais militares da DGEM, após irradiação da ocorrência, fizeram a detenção desses dois indivíduos e os conduziram ao plantão policial de Aparecida, onde o delegado ratificou a voz de prisão e eles ficaram à disposição da justiça. Dois homens presos por furto de motocicleta. Os outros destaques também que nós trazemos são procurados que foram presos pela polícia. O primeiro caso foi em Pindamonhangaba, mas tem tudo a ver com a cidade de Aparecida. O indivíduo foi detido por equipes da Força Tática na área central da cidade. Ele estava junto com a sua esposa, foi abordado pelos policiais. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, após consulta criminal e também o conhecimento dos policiais, ele estava sendo procurado por envolvimento no crime de homicídio na cidade de Aparecida. A consulta confirmou a procura por essa situação. Ele foi, então, apresentado no primeiro DP de Pindamonhangaba e ficou à disposição da justiça, procurado por crime em Aparecida. Outro caso foi em Guaratinguetá. Policiais patrulhavam pelo bairro Vila Brasil e detiveram também esse indivíduo. Estava evadido do sistema prisional e com ele já havia outras passagens criminais por roubo, furto, desacato à autoridade e também receptação. Ele foi conduzido também ao plantão policial, permaneceu preso e vai voltar para o sistema prisional. E, por fim, encerramos o destaque com dois traficantes de drogas presos em Guaratinguetá. Policiais militares em patrulhamento pelo bairro Clube dos 500, no intuito de coibir o tráfico de drogas, encontraram em dois indivíduos na Rua Vitória e, com eles, 211 pedras de crack, 223 piros de cocaína, 122 porções de maconha. Ocorrência apresentada no plantão policial. Indivíduos presos à disposição da justiça. Diego Moreira, para a Rede Metropolitana.